Olá a você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo The Last of Us Left Behind, a versão remasterizada que eu estou jogando aqui no Playstation 5. Apertei aqui qualquer botão, temos até o multiplayer aqui na bagaça, vamos para a história, Left Behind, novo jogo, gostaria de visualizar as janelas de tutorial? Sim, porque eu não lembro mais como é que joga esse jogo, faz muito tempo, e vamos entrar aqui na dificuldade normal, né? Nossa, tem até dificuldade punitiva. Bom, tudo pronto, então vamos para o jogo! O que? Vagalumes? Se abaixou! Quem são esses caras? Que imbecil! Afaste-se! Joel! A minha braça! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Realmente? Ai! Eu caí de bunda! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via Há nem sei quanto tempo 45 dias Bom, 46 na real Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo? Achei que você já era É Aqui Olha Não pode ser Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por 3 anos E ela cheirava mal Você é um vagalume Ah, você ainda tem O que? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto Relaxa Não tem nenhum soldado nesse andar Aqui Parabéns Ei! Tamo de boa? Tamo de boa? Eu sumi e você tá brava Sim E eu te devo uma explicação Vamos sair daqui, eu te conto tudo É quase de manhã E eu tenho treinamento militar Sabe? Pra aprender a matar vagalumes Veste uma calça logo e vamos Sou tão burra Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda Ah, vamos lá Qualquer coisa Porra Agora a senha Ok Vou te deitar de lado Meu Deus Isso vai nos dar algum tempo Vou achar algo pra dar pontos Ok? Carlos Fica de olho nele Eu volto num segundo Prometo O último de nós Left behind Deixado pra trás Quem foi deixado pra trás? Foi o Joel? Ou foi a menina lá? Que apareceu agora há pouco? Esse jogo ele pode se tornar meio confuso Porque o jogo fica dando saltos temporais Risco biológico, a placa ali Então o jogo ele fica alternando entre presente Isso aqui que seria o presente e passado Então ele pode ficar meio confuso Porque você vai do presente pro passado Pro presente pro passado Pro presente pro passado E o Joel aí foi deixado pra trás Momentaneamente E tem a menina também Que na história É deixada pra trás Eu até me assustei Quando eu peguei essa DLC pra jogar Essa DLC Left behind Esse conteúdo É um conteúdo por download Para o jogo The Last of Us O The Last of Us Part 2 Parece que eu joguei outro dia Eu lembro de toda a polêmica e tal Lembro das minhas discussões com os meus amigos Parece que eu joguei outro dia Mas The Last of Us Part 2 é de 2020 Se eu não me engano Se eu não me engano, não é isso? De 2020 Eu me assustei quando eu vi o meu vídeo no YouTube Eu fui ver o meu vídeo no YouTube Do The Last of Us Part 1 E apareceu escrito lá Nove anos atrás Já faz quase uma década Que eu joguei Que eu fiz série do The Last of Us O Part 1 Faz uma década praticamente Que eu joguei esse jogo É incrível como o tempo passa rápido Pros jogos de videogame É uma coisa incrível Quase uma década Que saiu esse jogo Bom, quando esse jogo foi lançado Esse jogo é de 2013 Caraca, 2013, hein? 2013 Que que é isso? A farmácia tá ali 2013 eu ainda sou Eu ainda tenho na cabeça Que é uma coisa futurista Ano 2000 é uma coisa futurista E 2013 já é muito no passado Então esse jogo foi lançado em 2013 O jogo fez muito sucesso E depois saiu essa DLC sobre o jogo Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Ah, nossa Alguma coisa? Alguma coisa? Ah, nada Ah, claro Tá tudo vazio Tá tudo vazio Tá tudo vazio Tá tudo vazio Ah, é Ah, é Ah é Como é que eu entro lá? Jogo de exploração né gente? Eu tomei um susto com aquele cartaz daquele cara ali do lado, achei que era uma pessoa ali. Então continuando, o jogo da Last of Us parte 1 foi lançado em 2013 pra Playstation 3, quando o jogo foi lançado ainda não tinha o Playstation 4, estava pra sair o Playstation 4. Depois esse jogo foi lançado pra Playstation 4 também em 2014 e em 2014 lançaram essa DLC. Essa DLC veio pra Playstation 3, depois veio pra Playstation 4 também remasterizada e eu estou jogando agora a versão remasterizada no Playstation 5. Eu não joguei na época essa DLC, acabei deixando passar, são tantos jogos, tantos conteúdos adicionais, que alguma coisa a gente deixa passar. Bom, quando saiu o The Last of Us, o parte 1, o jogo fez um absurdo de sucesso, temos aqui um cadeado com segredo, ou seja, pra esse eu não preciso de chave, eu preciso de um código. Ah, já tem dica aqui pra mim, combinação necessária. Então essa DLC, ela foi lançada, depois foi lançada a versão remasterizada, depois lançaram essa versão, que é a versão stand-alone. Hoje você pode jogar essa DLC de The Last of Us sem precisar ter o jogo The Last of Us installado. Tá? Então você tem um conteúdo por download, o que é chamado de stand-alone, ou seja, ele fica de pé sozinho. Combinação 35, 30, 31. Fácil, né? 35, 30, 31. Então, você tem esse conteúdo aqui, que você pode, se você quiser, jogar só ele. Você jogou The Last of Us 1 lá no Playstation 3, você tem agora o Playstation 4 ou Playstation 5, você pode jogar só esse conteúdo aqui. E esse conteúdo, ele foi feito muito inspirado numa série de quadrinhos. Saiu uma série de quadrinhos, depois do jogo The Last of Us, saiu uma série de quadrinhos chamada American Dreams. Essa série de quadrinhos conta a história da Ellie com uma amiga que ela conheceu, essa amiga que ela conheceu, se eu não me engano, foi em Boston, não lembro exatamente. Mas a Ellie, ela vai viajando pela América toda, pela América do Norte toda, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi em Boston, que a Ellie conhece essa menina que apareceu aí. E essa história em quadrinhos contava a história das duas meninas, e a gente vai ver um pouco mais disso aqui. Merda, Esporos. Ah, se vai me atacar, vai em frente e faz logo. Um abraço. Não ganha vida, não ganha vida. Nada. Onde é que tá? Chave. Ok. Merda! Que merda! Certo. Chave. Farmácia. Vamos lá. Coitado do cara, a gente vê esses seres contaminados, lembrando que tem uma contaminação no universo The Last of Us, uma espécie de um fungo que vai crescendo nas pessoas. E às vezes você enxerga esses contaminados como monstros e esquece que essas pessoas tiveram uma história, que tem famílias, pais, filhos, irmãos, etc. E aí você vai encontrando aí fotos, textos sobre essas pessoas e vai mexendo um pouco com você. Eita nóis, olha o bicho aí. Sabe o que é o pior? The Last of Us tem várias categorias de contaminados. Cada categoria se comporta de um jeito, alguns você tem que atacar de um jeito, outros de outro jeito, alguns podem te identificar mais facilmente, outros te identificam com mais dificuldade. E eu não lembro mais quem é quem, que ser que faz o que, eu não lembro mais isso. Eu vou tentar me aproximar dele devagarzinho e dar uma facada, que eu lembro que eu consigo dar uma facada por trás, né? E deu certo, no final das contas, deu certo. É um jogo também que é fácil você morrer muitas vezes em The Last of Us. Consegui a chave, vamos ver se eu consigo os recursos que eu preciso. Isso. Não. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Não. Não. Um helicóptero militar dentro de um shopping, né? Quem não esperava por isso? Claro, nesse conflito todo, nessa confusão toda aí, esse helicóptero acabou caindo ali pelo teto de vidro, atravessou, tá aí dentro do shopping. Como é um helicóptero militar, mas é militar, médico, como eu sei isso, por causa da cruz que tem na lateral do helicóptero, é muito provável que existam recursos médicos naquele helicóptero. A Ellie sabe, ela é muito espertinha. Uma coisa legal dessa DLC, como eu falei, é um universo bem complexo, um universo de The Last of Us, com muitas histórias, muitos personagens, personagens muito marcantes. O Joel é um personagem muito marcante, as pessoas se identificam com ele. A Ellie, a Abby, que apareceu depois no The Last of Us Parte 2, são personagens muito marcantes, personagens fortes. E tem muita história, então, qualquer pessoa que tem uma personalidade forte, personalidade forte, porque hoje qualquer pessoa que é teimosa, é dita que tem personalidade forte. Eita nóis! Olha o cara aqui, eita nóis, esse cara é o cara que tava no helicóptero, dá pra ver por causa da insígnia no braço esquerdo dele. Deixou uma carta aqui, oficial ajudante, chefe Larry Calfield. Bom, quem quiser, lê, pausa o vídeo aí, que eu não vou ficar lendo tudo. Temos aqui o que? Ataduras, sei lá o que é isso. Acho que são ataduras, não tenho certeza. Bom, continuando. Então, existem pessoas que simplesmente são chatas, são cabeça dura, ou às vezes a pessoa é muito ignorante, e não aceita a opinião dos outros, e diz que essa pessoa é uma pessoa que tem personalidade forte. Uma personalidade forte é uma personalidade formada, né? Então, imagina uma pessoa que tem muito conhecimento, muita experiência, estudou muito, ou vivenciou muitas coisas. Essa pessoa, ela vai formando uma personalidade forte, porque ela tem muitas experiências, muito conhecimento, normal. Então, se tem uma história por trás de toda personalidade forte... Rápido! Aqui em cima! Foi muito bom, hein? Você foi bem rápida. Estou impressionada. Olha ela. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Vagalumes. Isso. Lembra daquele vagalume que você mordeu no burrado? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o beco e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto para o esconderijo deles. Para Marlene. Você ficou com medo? Apavorada. Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Deixa eu ver se... O que derrota tanto? Estava me esperando. Ela fez de você uma vagalume? Algo assim. Aquela coisa de tentar me matar foi um teste. Queria saber se eu estava mesmo envolvida. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real, ninguém. Alguém? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles? É, acho que sim. Atenção. Tenho o prazer de informar que eu vou sair de infecção de quatro sérios a 30 dias. 30 dias, uma ova. As pessoas estão ficando infectadas toda hora. Eles só estão escondendo. Você encontrou mais infectados? Como parte da minha iniciação, eles me fizeram matar assim. Sabe? Vamos falar de outro tempo. Cuidado, dá um molhado. Ei, então... Quem sabe eu devesse entrar para os vagalumes? Ellie, foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui ver você. E ela com isso? Ela não quer que eu coloque você em confusão. Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estamos fazendo aqui, Rilley? Tem uma... O que? É um dinossauro? Talvez. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar para ver. Sabe, peguei elas de volta. Nossa, as arminhas d'água? Mentira! Tá me dizendo que o cabo babaca devolveu? Claro que não. Peguei no escritório dele. Really, eu estava com elas nas mãos. Mas te pegaram. Mas me pegaram. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo, infartou ou algo assim. Cara... Cara... Quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba. Exato. Vamos ver o que ele nos deixou. Sério? O que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Claro. Cuidado, isso não é cerveja. Por favor. Meu Deus! Tô aqui. Que nojento. Eu falei. Saúde, Winston. Isso é forte. Vamos. Vamos. Eli, me ajuda a levantar isso. Eu acho que a gente vai ser desmatado. Tá tudo bem. Eu vou prender. Sabe o quê? Que tal procurar o caminho? É. Parece bom. Ei, Riley. Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue se trancar pelo outro lado. Boa. Bom? Você vê alguma coisa? Really? Babaca, essa foi a segunda vez hoje, Really. Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos. Achei a máscara perfeita pra você. Really? Perfeito. Olha só. O que é isso? Um lobisomem ou algo assim? Coloca aí. Que idiota. Maneiro. Agora, Rouge. Sério, Ellie? Ruas de porra. Agora sim. Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Cara, olha quanta coisa. As pessoas compravam isso? Eu não entendo. Uau. Isso foi idiota. Aquelas máscaras são ainda mais legais. Eu gosto de vampiros. Sou o Conde Drácula. Eu sou a Condessa Drácula. Eu sou a Condessa Drácula. Eu sou a Condessa Drácula. Ah, tive uma ideia. Tá vendo os carros lá embaixo? Tô. O vermelho é seu, o azul é meu. Jogamos tijolos. Quem quebrar todas as janelas do carro, ganha. Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí. Tá bom. Quem sempre responde a uma pergunta, sem sarcasmo. O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. O mundo acabando e as meninas vandalizando. O mundo acabando e as meninas vandalizando. Eita, ser humano, viu? Esse jogo, pelo menos nesse primeiro momento, não me deixa falar muito. Então já aproveita pra deixar o seu like no vídeo. Não esqueça. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Deixa o sininho do canal ativado, senão você vai perder os próximos vídeos. Daqui a pouco você se perde do canal. Só continuando o que eu estava falando, vai ser muito legal essa DLC pra gente acompanhar um pouco mais da formação, do caráter, da personalidade da L. Como ela foi influenciada, por exemplo, por essa menina. As duas eram muito amigas. Tem gente que gosta de falar, ah, eu não sou influenciado por ninguém. Eu tenho pena de você se você não é influenciado por ninguém. Porque o teu potencial é muito baixo. Se tudo que há em você veio de você mesmo, o teu potencial é muito baixo, né? Eu não estava muito bem. Olha, eu não contei pra ninguém. Eu... achei que eu fosse importante. Não? Não, eu só... Vamos, você precisa ver isso. A gente está quase lá. Você não me respondeu. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É, vamos dar uma explorada aqui pra ver se eu não deixei nada pra trás. E só pra finalizar sobre ser influenciado. Ser influenciado pode ser bom ou ruim, dependendo de quem você deixa influenciar você. Você pode ser influenciado, por exemplo, pelo falecido professor Pierre Luide, como eu também fui influenciado. Isso é ótimo. Vai te tornar mais inteligente. Você pode ser influenciado pelo Felipe Neto. E aí você vai ser cada vez mais burro ou mais hipócrita. Então, ser influenciado pode ser bom ou ruim. Agora, se você não é influenciado em nada por ninguém, o que é praticamente impossível, você limita absurdamente o seu potencial, né? Outros já andaram muito mais do que você e podem te proporcionar muito. Bom, gente. Vou continuar, então, a partir daqui no meu próximo vídeo. Quer falar comigo? Deixa seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, apresenta aqui o trabalho do canal para os seus amigos, para apoiar o trabalho, para que o canal possa voltar a crescer e que eu possa trazer cada vez mais vídeos e mais jogos para vocês. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!